Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 6 de junho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Inteligência Artificial e Sistema de Justiça. E para isso, o nosso convidado é muito especial, promotor de justiça, João Edson de Souza. Dr. João Edson, como é a sua primeira participação no programa? Eu tenho certeza que será a primeira de muitas, mas tradicionalmente, quando é a estreia de um entrevistado no programa, a gente procura conhecer, antes de entrar propriamente no tema, um pouquinho da pessoa do entrevistado, porque certamente a sua história de vida, a sua história profissional, ela vai servir de inspiração para muitos que estão nos assistindo. Então, por favor, doutor João Edson, como que o senhor foi parar no Ministério Público, por que dessa escolha, a carreira jurídica, enfim, conte um pouquinho para a gente da história de vida do doutor João Edson de Souza. Então, Heraldo, primeiro obrigado pelo convite, satisfação ver o estar participando, falando desse tema aí que agora está tão em voga, está aparecendo, e eu tenho certeza que ele vai continuar tendo muito destaque na nossa vida de maneira geral, não só na comunidade jurídica, que ele já tem um impacto há algum tempo, mas eu acredito que isso realmente vai repercutir na vida de todo mundo de uma maneira muito significativa, principalmente no decorrer dessa década para frente. Então, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Católica de Pelotas, eu sou natural de Santa Catarina, e me formei em agosto de 2001, e logo que me formei, eu quando fazia faculdade de Direito, fazia faculdade de Direito, fazia faculdade também de Ciências Sociais, mas tinha o objetivo de advogar na área empresarial, gostava muito da área de Direito Empresarial, ainda tenho interesse na área, apesar de, no Ministério Público, a gente não ter essa atuação tão voltada, apesar de Direito Familimentar, alguma coisa, mas isso também no nosso Estado aqui, não é uma área onde há uma repercussão grande nas atividades do Ministério Público. mas eu gostaria, o meu objetivo era ser, era advogar na área empresarial, era dar aula, e basicamente foi o que eu fiz, eu terminando a faculdade em 2001, eu retornei para o meu Estado Natal, que era Santa Catarina, e lá eu iniciei a advocacia, primeiro no estágio, já formado, mas no estágio, porque aquele período já tinha que fazer a prova da OAB lá em 2001, então eu fiz a prova da OAB no decorrer de 2001, fui aprovado, iniciei uma pós-graduação e fui aguardar um pouco para tentar dar aula, e também, passado aí um ano, um ano e meio, alguma coisa, eu estava trabalhando já como advogado e lecionando Direito Comercial, uma disciplina aí não muito querida, por grande parte dos alunos, e talvez até tenha sido por isso que eu tive uma facilidade de ingressar na atividade de docência, porque também não é uma disciplina onde há um número muito grande de professores, né? E, enfim, eu advoguei um bom tempo, três ou quatro anos, e, de repente, eu resolvi que queria ter uma atividade pública, e, por outras razões, não me recordo bem, assim, especificamente, mas eu, na época, também a dificuldade, né? Você advogando, a correria é muito grande, principalmente férias, folga não conseguia tocar os projetos de mestrado e outras coisas, eu digo, não, vou tentar alguma coisa que, pelo menos, períodos de férias, né? De quando você se afasta, efetivamente você consegue, né? Sair para se preparar, e isso no Ministério Público a gente tem essa possibilidade, e tinha também na Defensoria Pública, e aí eu parti para comecei a estudar para concurso, e o primeiro concurso que eu fui aprovado no ano de 2005 foi para a Defensoria Pública de Sergipe, e, então, eu fui aprovado em 2006, começo de 2006 eu fui para Sergipe, lá permaneci até 2007, porque no ano antes, no final de 2006, eu já tinha sido aprovado no concurso para promotor de justiça aqui no Tocantins, e aí a modificação de Sergipe aqui para o Tocantins, para dar a Defensoria para o Ministério Público, eu também dava aula lá em Aracaju, lecionava e era defensor público, acabou sendo uma questão também, uma influência, uma certa influência financeira, porque na época havia uma diferença grande, né, de vencimentos, mas também de perspectivas e assim por diante, e desde então eu estou aqui no Tocantins já há 16 anos, completando no comecinho de agosto, agora eu faço 16 anos de Ministério Público. Muito legal, uma história muito rica, muito bonita, muito inspiradora, certamente. Por acaso lá em Aracaju, você deu aula na Universidade Tiradentes, não? Não, eu não cheguei a lecionar na Tiradentes, lá eu, hoje é a faculdade, na época era a faculdade de Sergipe, que hoje, se eu não me engano, é a faculdade Estácio, né, já era da Estácio, mas ela tinha esse nome, e eu tinha uma carga horária bastante grande nessa faculdade, período da manhã e da noite, mas a faculdade de Tiradentes é a universidade particular mais tradicional, né, de Sergipe, grande instituição de ensino. É, eu estive lá, de 93 a 97, lecionando na Universidade Tiradentes, saí do Rio, da Estácio, para lá, e de lá me transferi para cá, para a Universidade Selma, onde estou já há 25 anos. Então, as nossas histórias até que parecem um pouquinho, assim, tem alguns pontos de interseção. Bom, sou apaixonado por Aracaju, pretendo, quando me aposentar, voltar para lá e viver o resto da vida lá, porque é uma cidade maravilhosa, né, espetacular. Tem uma filha, a minha filha é nascida em Aracaju. Ah, é? A minha primeira filha também nasceu em Aracaju. Eu acho que isso também me fez ter uma ligação emocional mais forte também com a cidade, porque eu já tinha dois filhos no Rio e queria ter uma menina, e ela nasceu justamente em Aracaju. Acho que ótimo. Bom, doutor João Edson, o tema da nossa conversa hoje é inteligência artificial e sistema de justiça. A proposta do nosso programa, embora ele tenha uma grande urgência em meio à comunidade jurídica do Maranhão e, claro, de resto de todo o país, porque hoje a gente está na internet, através do YouTube, do Instagram, do Twitter, enfim, de todas as redes sociais, mas tem uma boa parte da nossa audiência que é a população mesmo, a sociedade de um modo geral, pessoas que não estão afetas a esses temas jurídicos e tal, embora saibam da importância e da relevância deles e que eles acabam, de alguma forma, afetando a vida dessas pessoas. Então, eu sempre peço aos entrevistados, e isso vai ser fácil para o senhor, porque é professor, então didática já faz parte do seu dia a dia, que seja o mais didático possível, que é para que essas pessoas também consigam compreender o tema da entrevista. Então, a primeira pergunta seria essa. Como é que o senhor explica para a nossa audiência o que é exatamente inteligência artificial e sistema de justiça? Perfeito. Eu já vou fazer um esclarecimento inicialmente, porque eu não comentei a parte acadêmica do meu estudo, do que eu tenho feito, e eu tenho feito, hoje eu sou aluno de doutorado, e terminei o mestrado faz três ou quatro anos, e essa parte ligada à inteligência artificial, que mais especificamente, do que a gente está tratando hoje, da forma de inteligência, que é a inteligência artificial generativa, que é uma nova forma, eu não diria uma nova modalidade, mas é uma nova forma de inteligência artificial. Então, assim, esses testes, tudo isso que eu vou comentar, que a gente está falando, ainda são estudos, inclusive, que não são especificamente um objeto nem do meu mestrado, nem do meu doutorado, que é realmente um tema que surgiu com maior força agora, nesse momento, embora a gente já tenha, há alguns anos, essa discussão, e então isso é objeto, na verdade, de estudos paralelos, que eu tenho feito, alguma coisa que eu escrevi, que o senhor acabou também tendo acesso, no estado de São Paulo, e que eu fiz algumas considerações sobre o tema, e tenho procurado fazer uma leitura, ouvido bastante, nós temos palestras excelentes, que a gente encontra no YouTube, assim, quando a gente sabe pesquisar e procurar, realmente tem material bem interessante para a gente ouvir. E o que acontece? Essa inteligência artificial que nós temos, essa modalidade generativa, que basicamente a grande diferença dessa inteligência artificial para aquilo que a gente já tinha, e a gente já tem funcionando no sistema de justiça, é que essa inteligência artificial, ela consegue inovar, ela tem um certo grau de criatividade, ela consegue, a partir de questionamentos, de indagações, formular para você uma resposta intuitiva e adequada aos questionamentos que você está formulando. E essa é a grande novidade que, ao mesmo tempo, empolga e, ao mesmo tempo, preocupa muito. Porque nós já temos inteligências artificiais aí, hoje, tudo que a gente utiliza, na verdade, quando a gente vai utilizar o Google, que a gente chama esses motores de busca ou softwares de busca, como o Google, o Yahoo e outros, mas o mais famoso que o ouvinte provavelmente conhece, eu uso basicamente o Google, que me parece o melhor, que está trabalhando uma ferramenta similar a essa que a gente, do chat GP, que tem sido aí mais comentado. e o que acontece? Ele já é uma forma de inteligência artificial, ele já pega termos, mesca aqueles termos, como a gente pode ver, inclusive, palavras que a gente escreve distorcidas ou erradas, ele também faz um conserto e, às vezes, te traz a pesquisa corretamente. E os tribunais já utilizam muito isso, principalmente os nossos tribunais superiores, STJ, que é a corte que me parece estar mais à frente nesse ponto, que é exatamente para a seleção, para a preparação de julgados, para a preparação de emendas, onde ele auxilia, há, obviamente, uma revisão feita pelo responsável, mas ele já prepara, ele já produz emendas muito próximas daquela que seria feita pelo servidor, digamos assim. Mas essa inteligência artificial que é utilizada não é passada a questões para ela. Olha, o professor Heraldo apresentou uma petição inicial dizendo que o cliente dele tem direito a determinada posse, de determinada área, o imóvel, porque ele já está naquele imóvel há tantos anos e está tendo lá a oposição de fulano contra isso. Ele tem razão ou ele não tem razão? É claro que eu estou, eu não estou colocando detalhes mais específicos dos requisitos da petição inicial. Mas, enfim, essa inteligência artificial e eu até para esse artigo que a gente comentou que trata do tema, eu fiz um questionamento sobre uma, coloquei uma hipótese de uma legítima defesa de dois cidadãos que se encontraram num bar, e aí um cidadão se desentendeu com o outro e narrei como é que houve as agressões e perguntei se seria o caso de reconhecer uma legítima defesa. e o AP me respondeu, a inteligência artificial me respondeu, dizendo que aparentemente sim, ela tem uma certa cautela dizendo que tem que consultar um advogado, mas aí já é a parte do desenvolvedor que se previne de alguma responsabilidade. E aí eu voltei a perguntar, não, mas e se a gente analisar do ponto de vista da legítima defesa na doutrina, na jurisprudência do Brasil? ele aperfeiçoou ainda mais a resposta. Então, e a resposta é extremamente satisfatória. Claro que eu fiz um questionamento que nós poderíamos fazer para um aluno de direito penal um ou dois, mas mesmo assim, é uma coisa que surpreende, bem diferente daquilo que a gente já tinha. E aí eu te pergunto, se esse computador começa a me dar uma resposta para um caso que convenhamos, ele tem a sua simplicidade, mas vamos dizer que, e assim, nós também precisamos desse tipo de inteligência artificial generativa que produz, que gera esse tipo de solução, de resposta à demanda que é passada para ela, ele trabalha com banco de dados, ele nem é especialista em direito penal, ele responde perguntas de tudo, nós não sabemos qual é bem, essa é uma grande preocupação, inclusive, nós não sabemos bem qual é a base que ele está, que ele consulta para essas respostas, é até duvidosa essas respostas muitas vezes, mas o Poder Judiciário pode construir uma base de dados, especificamente com doutrina, com jurisprudência selecionada, e nós passarmos a fazer esse questionamento a um juiz robô, por exemplo, eu até comentava contigo que havia recebido recentemente te encomendado um livro e recebi, que é um livro em espanhol O Juiz Robô, e aqui ele trata o perigo da independência judicial, que é a independência do Poder Judiciário com esse tipo, como é que nós vamos ter um juiz robô ou alguma coisa, então você veja que a discussão não é só nossa aqui, no Tocantins ou no Maranhão ou no Brasil de maneira geral, essa é uma preocupação muito grande, porque você não pode, não tem como ignorar isso, professor Heraldo, a gente, a ferramenta está ali, nós temos, naquele artigo do Estado de São Paulo, o que eu acho mais importante do que eu escrevi é mais ou menos o seguinte, nós já vimos algumas autoridades se manifestando, olha, nós vamos, não dá para, nós vamos limitar a utilização desse tipo de ferramenta, nós não vamos ter um juiz robô, um juiz julgando um robô, um software julgando o cidadão, agora, isso vai depender muito se o cidadão não vai querer ser julgado pelo robô, porque o que acontece hoje, não tem como eu chegar e dizer, olha, no meu escritório ninguém vai utilizar o computador, ninguém vai utilizar a internet, isso não é mais uma coisa possível, você chegar aí hoje no seu trabalho, olha, ninguém mais vai usar o WhatsApp, né, então até quando que o cidadão vai tolerar, vamos dizer que o poder judiciário, CNJ, diga, olha, não se usa a inteligência artificial no âmbito do poder judiciário, até quando uma determinação dessa vai vingar? A OAB vai aceitar isso sempre, você tendo ferramentas, né, que possam garantir a efetividade, a resposta, a celeridade, né, porque o judiciário sempre enfrentou esse desafio, né, o judiciário hoje não responde às demandas do cidadão dentro de um tempo razoável, de maneira geral, né, é só nós falarmos com qualquer advogado, né, então há uma demora, né, para esses julgamentos, então até quando, né, que a gente vai poder dizer, olha, não queremos esse instrumento, então eu, isso para mim é o ponto chave da discussão, eu acho que é necessário realmente se preparar, ter essa, desenvolver essas ferramentas para você poder ter alguma limitação, mas ignorar ela ou fazer de conta que ela não vai influenciar e que ela não vai entrar na vida de todo mundo, eu acho realmente um perigo muito grande, sabe? Sem dúvida, doutor João Edson de Souza, promotor de justiça lá no estado de Tocantins. Eu estava aqui saboreando as suas explicações e me veio aqui um filme na cabeça porque na semana passada nós recebemos aqui em São Luís num evento lá da universidade onde eu atuo atualmente e eu faço lá o cerimonial da universidade e a gente recebeu então o ministro Reinaldo Fonseca lá do STJ que é daqui do Maranhão que coincidência é ex-juiz federal e hoje ministro do STJ e ele estava relembrando como era a pesquisa de jurisprudência há muitos anos e ele falando e eu lembrando que eu fiz isso também era com as fichinhas que a gente comprava assinatura lá de uma determinada editora que mandava todo mês fichinhas atualizadas com a jurisprudência mais atual que não era tão atual assim porque até pesquisar confeccionar aquelas fichas distribuir demorava um pouco e tal e aí a gente foi passando por ferramentas de busca mineração de dados na internet hoje o senhor está dizendo a gente já está numa nova fase que é da inteligência artificial generativa é capaz não só de pesquisar esses dados mas trabalhar com eles para dar uma resposta e uma resposta muitas vezes satisfatória mas aí doutor João Edson vem a grande preocupação que eu acredito que seja essa também a sua preocupação dentre outros que é o seguinte será que não é possível induzir ou manipular essa base de dados para obter respostas que interessem ou não a um determinado segmento enfim qual é o grau de confiabilidade disso quem certifica isso quem verifica isso é mais ou menos por aí a sua preocupação ou tem outras além dessas olha eu a respeito desse especificamente da gente imaginar uma certa manipulação da inteligência artificial para uma decisão no sentido A ou para o sentido B eu num primeiro momento até não me preocupo muito do ponto de vista da reflexão a gente não conhece muito bem por exemplo essa inteligência artificial que tem aparecido mais mas nós temos aí correndo atrás já o Google correndo atrás outras empresas que já nós temos pelo menos umas três aí que estão desenvolvendo essa que está mais aberta que o pessoal tem utilizado mais então assim do ponto de vista da reflexão eu não tenho me preocupado muito na questão nessa eu estou partindo do princípio ideal para você poder fazer uma reflexão de que não poderia haver manipulação o que nesse primeiro momento parece mais preocupante é o que tem se destacado algumas pessoas que estudam o assunto é a questão da base de dados a base para a produção dessa inteligência das soluções que são dadas então por exemplo tem havido questionamentos assim opa e se dentro desse banco de dados aonde a inteligência artificial produz resposta e vamos até sair um pouquinho do meio jurídico já que a gente tem outras pessoas ouvindo também vamos passar por exemplo para uma situação que abrange a maioria das pessoas pais que tem crianças em casa então hoje em dia muitas vezes esse tipo de inteligência artificial tem trazido algumas soluções interessantes os pais chegam muitas vezes em casa cansados e tem aquele trabalho da escola para ser feito responder algumas questões muitas vezes o pai gosta de matemática a mãe gosta de química mas a prova o trabalho de casa é de história e aí como é que faz então você já pode ter uma saída mas aí falando exatamente vamos dizer que o trabalho seja de história vamos saber vamos analisar o trabalho que é produzido por essa inteligência artificial e nós não sabemos efetivamente qual é a fonte de dados qual é a fonte de dados que essa inteligência está utilizando então eu ouvia agora por exemplo que ouvia hoje pela manhã na leitura logo depois que acordei na leitura matinal que na Índia vai ser retirada a teoria de Darwin dos livros de biologia vai ser não vão mais adotar a teoria da evolução que é o comum para as crianças no estudo da biologia vão tirar essa matéria então como é que você imagine um estudo sobre evolução coisa básica de genética e assim por diante da teoria da evolução você não tratar de Darwin extremamente complicado na parte de história vamos dizer hoje a gente tem visto infelizmente de maneira recorrente a questão da xenofobia a questão de a questão ligada a neonazismo a supremacia branca então vamos qual é a fonte por exemplo se essa criança que eu estou dando o exemplo precisar fazer um trabalho sobre a segunda guerra mundial e esse então será um trabalho desse apresentado que negue por exemplo a ocorrência do holocausto o que diga ou trate de outra maneira a posição e todos os horrores praticado pelo nazismo sob a direção de Hitler então isso é uma grande preocupação agora o poder judiciário pode utilizar fontes específicas onde ele dentro da inteligência artificial que ele tem absoluto controle como eu dizia antes ele ter selecionado qual é a doutrina qual é a jurisprudência que deve ser utilizado por essa inteligência artificial mas antes de concluir essa parte você me perguntou eu já ouvi na semana passada que há desenvolvedores que tem verificado que essas inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas que elas têm que eles têm identificado elementos onde ela tem produzido inteligência além daquilo que está no banco de dados mais do que a produção de textos então a preocupação é grande é tão grande por exemplo que os Estados Unidos já estão criando na estrutura do governo já tem a ideia de ter um órgão de controle sobre as atividades dessas empresas ligadas à inteligência artificial dessa natureza então você veja como há realmente uma preocupação não só do ponto de vista acadêmico mas também até do ponto de vista de segurança de maneira geral perfeito estamos conversando com o doutor João Edson de Souza sobre o tema inteligência artificial e sistema de justiça doutor João Edson o senhor diria que essas ferramentas tecnológicas como a inteligência artificial e sua aplicação no sistema de justiça elas naturalmente seriam utilizadas o momento é esse isso aconteceria independentemente de qualquer outra coisa ou a mudança de processo civil que teve uma mudança inclusive filosófica de adoção do sistema de precedentes que não era tão importante para nós brasileiros para o sistema de justiça brasileiro isso levou ao impulsionamento da inteligência artificial não tem nada a ver uma coisa com outra foi uma mera coincidência eu penso que não houve que não há não houve um desenvolvimento nos tribunais da utilização desse tipo de ferramenta como eu falei o STJ tem tem desenvolvido ferramentas algumas até próprias extremamente assim tem nós temos estudos no Conselho Nacional de Justiça bem interessante sobre o tema de tudo que tem sido feito quais tribunais que tem trabalhado essas ferramentas e na verdade há alguma medida todos os tribunais tem trabalhado essas ferramentas falta talvez um pouco de divulgação mas se nós conversarmos com pessoa do Tribunal de Justiça do Maranhão do Tribunal de Justiça do Tocantins você vai ver que nós temos em alguma medida já uma grande utilização dessa inteligência artificial dentro até do sistema como o Eproc e outros eu não sei qual que é utilizado no TJ do Maranhão nosso aqui é o Eproc então todos eles até uma medida já tem alguma utilização mas o certo é que quando se criou quando passou a se focar no sistema de precedente a necessidade e também a questão das demandas repetitivas da organização das demandas repetitivas que é um volume muito grande e essas nossas cortes especiais a nossa corte constitucional é uma loucura completa o número de processos que são analisados anualmente milhares de processos por ministro nós pegamos essas cortes que nem o STJ se você fizer uma pesquisa lá que a inteligência artificial vai te ajudar na pesquisa lá no site você vai ver que a grande maioria das decisões tomadas pelo tribunal na verdade não são coletivas são decisões monocráticas já aplicando os precedentes e sacramentando e só se houver recurso sobre recurso para ser analisado em alguma das em alguma das em alguma das câmeras em alguma das turmas no caso do STJ então assim eu acredito que se desenvolve as ferramentas na verdade a inteligência artificial se mostrou importante e acabou se desenvolvendo ela como ferramenta importante para esses tribunais e para o tribunal em si agora uma coisa é você ter esses instrumentos para facilitar o trâmite processual para facilitar a pesquisa para facilitar a seleção dos julgados que devem das ações que devem não se mudou basicamente ou não se mexeu em nada do código de 73 para o código de 2015 por causa disso já obviamente o julgamento de alguma demanda uma sentença produzida pelo robô em si como tratam lá na Espanha mas pelo software na verdade e isso já seria totalmente diferente mas eu acredito que quando se passar ela tem uma influência efetiva no julgamento inicialmente a gente vai ter ela como uma ferramenta do juiz e a partir daquilo o juiz vai se utilizar desse instrumento para a confecção da minuta então eu acho que um impacto grande eu acho que a gente vai ter um impacto grande no serviço no número de servidores eu acho que a questão dos cartórios judiciais a gente vai ter uma diminuição muito grande da quantidade de pessoas e aí eu não vou sair do Ministério Público do Poder Judiciário e vou ao Ministério Público já há algum tempo já se discute por exemplo a China já desenvolve instrumentos de inteligência de inteligência artificial onde denúncias ações penais são desenvolvidas por esses por esse tipo de ferramenta de inteligência artificial já é bastante utilizado eu não conheço especificamente na China a gente tem a gente às vezes tem informações mais a conta gota mas já existe um contato entre os órgãos do Ministério Público Conselho Nacional do Ministério Público e outros para estarem sempre antenados nas ferramentas no que está acontecendo mas enfim é um tipo de instrumento que eu já li algumas matérias a respeito desse promotor que desenvolve que é um software que desenvolve as denúncias então eu acredito que nesse ponto essas ferramentas vão ter um impacto muito grande na geração das minutas na geração dessas sentenças que vão ser revisadas pelo magistrado as denúncias vão ser revisadas pelo promotor de justiça mas eu acho que o primeiro impacto grande é isso onde nós precisamos de dois três assessores trabalhando colaborando com a elaboração de sentenças nós vamos passar a ter um e os cartórios onde nós temos lá dezenas de pessoas nós também vamos passar a ter um número bem menor de servidores no caso técnico judiciário analista e o antigo escrivão hoje tem mudado um pouco a nomenclatura esses eu acho aí eu acho que a gente vai ter um impacto grande esses atos ordinatórios que hoje o código já permite que sejam feitos pelo cartório eu acredito que esses a inteligência artificial vai solucionar muita coisa é então em resumo a preocupação que inicialmente era o surgimento do juiz robô do advogado robô do promotor robô na realidade pode haver uma diminuição não o desaparecimento mas uma diminuição dos estagiários dos assessores enfim do pessoal do staff ali dos promotores juízes advogados é por aí eu tenho essa impressão eu tenho essa impressão professor perfeito estamos conversando com o doutor João Edson Souza que é promotor de justiça lá em Tocantins falando sobre inteligência artificial e sistema de justiça bom o senhor disse que se interessou por esse tema mas não fez parte da sua pesquisa nem no mestrado nem do doutorado de onde veio então esse seu interesse pelo tema foi no seu dia a dia e no seu trabalho como promotor olha na verdade eu como eu tenho essa eu tenho a minha linha de pesquisa é mais na área de processo de processo penal teoria da prova e e a parte processual em geral já foi objeto do meu mestrado e agora eu estou trabalhando para o doutorado bastante a questão da teoria da prova com alguma situação mais específica para o desenvolvimento da tese mas o que acontece é que eu na verdade tenho interesse grande em vários assuntos e assim tenho por hábito assinar tenho assinatura de algumas revistas internacionais e assim também bastante ligado na questão da tecnologia e assim é realmente uma 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 coisa que desperta realmente a a nossa atenção porque eu acho que vai ter um impacto muito grande sabe acho que a gente tem que todo mundo na verdade deve estar um pouco preocupado preocupado não no sentido de uma preocupação assim que seja isso vai ser ruim mas nós precisamos ter corrigindo não seria preocupado todos nós precisamos estar um pouco atento a esse tema você veja hoje só como a gente hoje praticamente de um momento para o outro a gente não vai mais a uma agência bancária você resolve tudo pelo app do banco diminuíram o número de funcionários dos bancos e eu acho que em pouco tempo eu olhava hoje quando eu saía da audiência audiência presencial que eu também não vejo mais hoje muito porque da audiência presencial não vejo assim favorecer claro há casos especificamente que talvez seja melhor todo mundo presente mas não deveria voltar a ser a regra e nem tem voltado a ser ainda bem mas eu vi a quantidade de gente entrando chegando no fórum aqui da aqui da capital onde eu estou momentaneamente trabalhando então um número grande de pessoas se deslocando chegando e aí você tem todo um aparato de segurança para entrar no fórum e assim por diante então eu acredito que em breve a gente vai ter essas modificações isso diminuindo bastante você chegando ali no fórum inclusive não precisa nem escrever essas conversas vão ser efetivamente nós já temos aí a Alexa e outras o iPhone tem uma outra esqueci o nome agora que inclusive a Siri isso a Siri em alguns casos de julgamento do próprio STF algumas situações engraçadas onde o ministro lia o voto e a secretária eletrônica passou a falar eu acredito que o cidadão e isso é positivo o cidadão vai chegar no fórum realmente e vai ser atendido por máquinas você vai ter alguém para atender num caso específico mas eu acredito que isso realmente vai diminuindo vai diminuir cada vez mais e é positivo claro a gente tem que preocupar com outras situações a constituição garante a questão ligada ao trabalho é um dos deveres do poder público ele precisa você não pode acabar com o serviço obviamente das pessoas isso precisa de uma certa medida e a CLT também tem algumas normas sobre a mecanização mas me parece que aí seria a mesma na mesma linha a preocupação mas eu acho professor que realmente isso vai caminhar nesse sentido eu acho que os professores em sala de aula nós não vamos ter nessa área uma preocupação acredito que vamos ter algum auxílio por parte dessas ferramentas de inteligência artificial mas são atividades onde eu penso que nós vamos ainda ter um controle os professores no poder judiciário no ministério público defensoria pública num período curto aí ou médio de 10 anos eu acredito que não vai haver uma diminuição porque essas ferramentas vão ajudar a produzir mais mas você ainda vai precisar desses órgãos de judicantes e do ministério público mas é uma ferramenta que eu acho que vai se apresentar muito bem muito forte já de maneira próxima aí de 3 a 5 anos nós vamos ter uma modificação bastante forte na realidade do dia a dia do sistema para não falar do judiciário mas do sistema judicial na realidade me parece que isso tudo precisa ser pesquisado e imagino que já esteja sendo porque eu estava lendo ontem algo sobre o fato de que nos últimos 10, 15, 20 anos nós tivemos uma mudança significativa nos bancos por exemplo na diminuição de funcionários o surgimento de bancos quase que integralmente virtuais aplicativos máquinas e de fato eu fui bancário inclusive nos anos 80 e a diferença hoje é monstruosa do que era uma agência e do que é hoje mas assim será que está diminuindo o emprego dessas pessoas ou está surgindo oportunidades em outras áreas para que essas ferramentas surjam e aí a mesma coisa a gente poderia pensar em termos de judiciário será doutor João Edson que vai diminuir a necessidade dessas pessoas com essas ferramentas ou isso vai facilitar de tal forma o acesso efetivo à justiça que a gente vai ter um incremento de demandas porque vai ficar muito mais fácil talvez entrar com uma ação do que é hoje menos burocrático mais simples e aí a gente passa a ter mais trabalho embora com mais ferramentas ou deslocamento de pessoas de uma área de trabalho para outras enfim são muitas questões realmente que a gente tem que pensar refletir discutir pesquisar não é isso? eu acho que essa questão que você está colocando ela é de extrema importância eu confesso que eu ouvi alguns programas algumas coisas sobre esse tema em alguns canais do YouTube como da Economist e outros tratando dessa preocupação mas eu não eu não cheguei a me aprofundar do ponto de vista de leitura mas já vi também alguns comentários na TV na TV fechada e também tratando sobre esse tema e o que eu tenho ouvido é mais ou menos isso que você disse que não deveria haver uma preocupação porque você haveria um deslocamento dessa mão de obra para outras atividades diferentes atividades que pudessem que podem agregar e que podem até surgir porque elas não hoje elas não como não haveria a gente vai precisar por exemplo a questão do pessoal que trabalha no TI e a manutenção essas máquinas precisam de manutenção então você vai ter um aumento grande se você perde em pessoas ligadas ao cartório judicial você acaba você vai ter obrigatoriamente um número grande de pessoas já na parte de tecnologia da informação e então o que eu tenho ouvido até agora sobre esse tema da questão do deslocamento da mão de obra para onde vai como é que fica se isso vai precarizar a mão de obra se isso vai ser negativo ou positivo tem sido mais no sentido de que não que vai haver esse deslocamento eu aí lhe falando como eu falei eu não parei para fazer eu já tenho refletido mais como eu te falei fazendo o artigo conversando contigo a gente já vem conversando para tratar do assunto faz alguns dias e eu naturalmente venho refletindo mais porque nós íamos conversar mas esse é um aspecto que eu não tenho não me debrucei e nem devo estar me debruçando muito porque eu tenho pensado mais realmente lá na parte da produção da resposta da eficiência da resolutividade do sistema de justiça mas eu particularmente tenho a impressão que isso não é tão positivo assim não principalmente para um país como o Brasil eu acho que em outros países como o Canadá Suíça os países da região da Suécia da Noruega esses países onde realmente veja só estou colocando realmente eu nem estou falei nos Estados Unidos em outros realmente aqueles que estão no topo da questão da tecnologia da mão de obra são populações em número mais equilibrado são países com um número grande populacional com nível de educação muito grande eu acho que esses não vão ter problema agora países da linha do Brasil por exemplo com o que a gente tem visto aí crianças que aos sete anos a gente viu agora essa semana chegam e não estão alfabetizadas ainda não sabem ler nada ainda e a gente quando pega desenvolvendo mais para frente ainda aqueles que já estão no final da formação do ensino médio que leem mas que não processam de maneira direito não fazem uma interpretação que se espera disso eu tenho preocupação realmente eu acho que esse resultado em países de parâmetros do índice de desenvolvimento humano do Brasil e principalmente com nossos índices da questão ligada à escola à educação eu acho que é muito perigoso é muito e aí já generaliza saindo do poder judiciário que em alguns lugares claro o poder público é muito importante mas já tratando da utilização dessa ferramenta em outras coisas que vai tomar conta muito antes do poder judiciário e os outros órgãos então eu acho que não vai ser eu não vejo eu não sou tão esperançoso de dizer olha isso vai ser muito positivo não é e aí o senhor me fez criar uma outra indagação aqui eu me lembrei eu me transportei lá pro meu início da faculdade de direito na extinta universidade de Gama Filho no Rio de Janeiro em 1984 e eu fazia parte do diretório acadêmico de direito e uma vez o diretório acadêmico de direito resolveu fazer uma provocação ao diretório acadêmico de medicina aquela velha disputa né desses dois eixos universitários direito e medicina e tal fizeram um evento pra discutir qual os dois cursos era mais importante o que já era uma idiotice por si só mas uma idiotice típica de acadêmicos né que estão no começo da vida acadêmica e tal e essa discussão ela acabou em pancadaria doutor João Edson porque teve um momento que um dos colegas do diretório acadêmico de direito disse o seguinte olha no fundo no fundo medicina é mais importante do que o direito sabe por quê porque o direito quando erra fica visível a medicina quando erra enterra os seus erros e tal e aí começou uma pancadaria e tal acabou o evento e não podia ser diferente tinha que terminar desse jeito mesmo porque a premissa já era equivocada a conclusão tinha que ser também mas o senhor me fez ficar preocupado agora com isso a aplicação no direito quer queira ou quer não a gente tem o duplo grau de jurisdição a gente tem o recurso a gente tem ferramentas para corrigir esses erros da má utilização ou da utilização premeditada da inteligência artificial mas se a gente pensar na aplicação disso na medicina por exemplo doutor João Edson pois é eu já como eu disse esse já eu não tenho não tenho me atido muito mas a gente se eu não me engano já vi alguma coisa comentário de algumas cirurgias que tem sido feitas integralmente já há utilização disso para algumas cirurgias mais mais sensíveis mas eu acho que é outro campo a não ser a questão do campo do diagnóstico porque a gente hoje quem é que já não tem quem é que tem algum sente alguma coisa e não vai no Google perguntar o que é qual é a fonte do problema então assim com o desenvolvimento da telemedicina que a gente teve no período de causa da pandemia e acabou ficando não só no Brasil mas em outros países isso também aconteceu então assim no campo do diagnóstico eu acho que a medicina vai ter um grande desafio porque você vai passar essas informações você veja só exames hoje bioquímicos eles já são feitos todos de maneira por equipamentos então você já tem nessa área aí também um desenvolvimento então assim realmente é difícil você pensar numa área onde isso não vai ter uma importância muito grande dificilmente você vai ter realmente um local olha aqui isso não vai acontecer é desde o motorista de carro motorista de caminhão já há quanto tempo vem se testando os veículos para se locomoverem aí já existem em vários locais sozinhos então eu acho que esse tipo de coisa e o que a inteligência essa inteligência artificial tem tido de muito importante é que não tem não se comenta tanto assim porque talvez não não seja assim tão interessante não se vê o resultado específico mas o cientista ou pesquisador as pessoas de inteligência que trabalham com tecnologia da informação e que trabalham em áreas também da medicina tem se utilizado dessa inteligência artificial para agilizar o seu trabalho de pesquisa então essa inteligência ela faz programas criando outros softwares ela faz ela agiliza situações onde você muitas vezes precisaria simular ou demorar algum tempo para fazer a pesquisa ela pode acelerar né fazendo verificando fórmulas desenvolvendo teorias então ela acelera muito essas atividades no meio fazendo um meio campo digamos assim entre aquele objeto final que se busca e ela dando instrumentos para você chegar naquilo que inclusive na área do direito já é muito utilizada por escritórios principalmente nos Estados Unidos para você verificar qual seria o melhor lugar para você entrar com a ação qual é o índice que você tem de sucesso daquela demanda qual é o gasto que você vai ter com aquela demanda e quanto que essa que se imagina que você vai ter de lucro em caso de vitória dessa demanda então trabalhando com previsões né então da mesma maneira que produz essas previsões realiza cálculos formula programas e assim por diante então é o instrumento é realmente revolucionário por causa disso você começa a verificar como é que ela tem sido usada em cada um dos campos é uma coisa impressionante doutor João Edson nesses 111 programas que a gente já fez aqui no Direito no Ar eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre essa questão da inteligência artificial e uma delas eu não sei se o senhor conhece é a nossa colega professora universitária doutora Renata Braga lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro ela está por trás do projeto de marco regulatório da inteligência artificial no Brasil eu não sei se o senhor tem acompanhado isso mais de perto qual é a sua opinião sobre isso se é necessário ter um marco regulatório que modelo a gente deveria adotar o que o senhor pensa sobre isso olha eu fiz uma leitura de algo eu não me lembro realmente era uma professora e mais alguém eram dois autores mas eu não me recordo agora o nome fiz a leitura no conjuro se não me fale a memória tratando já alguns parâmetros estabelecidos do que eles estão do que eles estão tratando eu te confesso que nesse campo e assim uma coisa é o marco legal em relação ao desenvolvimento a utilização principalmente o desenvolvimento da inteligência artificial isso não tem nada a ver com a questão do marco legal da internet da questão da manifestação de pensamento isso é outro tema que são tantos marcos legais que a gente já não sabe marcos fiscais arcabouço fiscal fica difícil da gente se entender mas eu acho que nessa matéria nessa matéria é extremamente importante ter um marco regulatório para se esclarecer colocar deixar claro conceituar identificar cada um do que é o que é inteligência artificial o que é inteligência artificial generativa o que são as outras formas de inteligência artificial como é que elas são eu acho extremamente interessante alguma coisa na linha do que eu lhe falei lá dos Estados Unidos alguma espécie de autoridade pode ser uma simples secretaria ligada ligada a algum ministério o ministério do desenvolvimento ciência e tecnologia não me lembro agora bem como está mas só a título de exemplo é uma autoridade nesse sentido para fazer esse acompanhamento eu acho que é extremamente interessante primeiro para a gente realmente controlar porque a matéria é extremamente importante e pode ser utilizada para muita coisa positiva mas pode ser utilizada para muita coisa ruim segunda coisa que é extremamente importante a questão da informação informação é um direito fundamental que o cidadão tem então nós precisamos realmente saber o que está sendo feito o que está sendo investido quem está fazendo porque a gente tem desde o ponto de vista de responsabilidade civil e assim por diante então eu acho que é extremamente importante que se faça que se coloque ela pode não ser perfeita claro tem que ter um cuidado para você não fazer uma regulamentação que impossibilite o desenvolvimento de pesquisa inteligência artificial da maneira que ela está sendo utilizada hoje de tudo que ela desenvolve de fórmulas químicas como eu falei de programas e assim por diante ela é importante no campo de vacina ela é importante no campo da medicina em geral da tecnologia de tudo que nós podemos pensar então assim é necessário ter uma regulação que não sufoque o desenvolvimento dessa pesquisa no Brasil mas você precisa realmente ter um marco porque ainda é muito grande o espectro em tudo que ela pode ser utilizada e para que que ela vai ser utilizada talvez haja campos onde não seja interessante que ela seja utilizada nesse momento então eu acho que isso precisa ser discutido realmente acho que é uma coisa que deve demorar que é importante como você falou da professora que já trabalha o tema e a gente tem um número maior ainda de pessoas que trabalham o tema discutindo isso porque com certeza é o tipo de marco legal que nós vamos demorar alguns anos para conseguir estabelecer uma regra mínima que seja aceitável para um marco legal num congresso de 500 e tantos deputados 81 senadores até a gente conseguir um texto que agrade a gregos e troianos você sabe como foi o marco da internet como são a gente discute até hoje o marco do saneamento básico e assim por diante mas é extremamente importante eu não vejo outro caminho tomara que a assessoria da presidência da república que trabalha lá diretamente na cúpula do governo que realmente olha isso é uma matéria importante vamos chamar a professora que está desenvolvendo essa pesquisa vamos montar um grupo de trabalho e vamos ficar por dentro disso aí eu acho que é extremamente importante que o governo principalmente o governo mesmo é federal para abra o olho realmente e diga traga para si essa responsabilidade olha vamos vamos ter um grupo de trabalho vamos ter um pessoal aqui que quando a gente tiver alguma coisa o que está acontecendo o que é isso e assim por diante acho fundamental perfeito olha conversa extremamente agradável elucidativa instigante com o doutor João Edson de Souza sobre a questão da inteligência artificial e sistema de justiça mas o nosso tempo está acabando então eu só queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade em conversar conosco fica o espaço agora para as suas considerações finais então eu quero eu quero registrar que agradecimento pelo convite fiquei muito feliz desde que que você me fez o convite e fez o contato acho que realmente o tema é para a gente discutir bastante você também me trouxe várias informações muito interessantes que ajudam e levam a mais a mais reflexão sobre o tema e eu realmente fechar só agradecendo o convite fico muito feliz de ter participado espero aí daqui a um tempo voltar para a gente quem sabe já com alguma coisa acontecendo de maneira mais concreta nessa área a gente possa voltar a conversar e ver o que se realmente nós tivemos e as coisas evoluíram como a gente imaginou como a gente tentou aqui prever um pouco do futuro e que seja positivo nós pensamos em coisas mais positivas a nossa a nossa conversa leva a crer que teremos resultados positivos eu acredito muito obrigado pelo convite e eu que agradeço e já fica o convite para o senhor retornar mais adiante para tratar desse tema outra vez acompanhando essa evolução do tema e também para falar sobre as suas conclusões no seu doutorado sobre a questão das provas no processo penal que também é um tema muito interessante então é isso nós conversamos hoje com o promotor de justiça no estado de Tocantins doutor João Edson de Souza sobre inteligência artificial e sistema de justiça um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem de Tocantins de Tocantins de Tocantins de Tocantins de Tocantins Tocantins